Olá, eu sou Silvia Souza, do ateliê de pedacinhos Pet World. Estou aqui com vocês mais uma vez para mostrar como quiltar na Quilt Expresso 4.2 da Fave. Eu já mostrei para vocês alguns vídeos de quilte, certo? Quando você compra a versão Quilt Expresso 4.2 da Fave, ela vem com essa sapatilhazinha assim de quilte, certo? Maravilhosa, eu gostei muito, foi para mim uma surpresa que essa sapatilha tão pequenininha me dá uma precisão e um quilte perfeito. Lembrando que o que faz um bom quilte não é a sapatilha nem a máquina, é a mão de quem está na cadeira, é questão de treino, certo? Então, esses dias, olha, eu recebi essa sapatilha exclusiva da Fave, somente para a máquina Fave, porque ela tem a diferença nessa parte aqui, olha. Para a Fave, ela precisa que isso aqui seja maior, certo? Por causa da barra dela. As comuns, isso aqui é branquinho e ela é menor. Da Fave, não. Ela precisa dessa tensão aqui mais larga. Então, o calcador universal não funciona para ela. Você tem que comprar a original do revendedor autorizado. Ela vem essa abertinha aqui, para a gente ver. Então, eu vou mostrar para vocês como é simples, certo? Então, vamos lá, colocar nossa sapatilha. Uma coisa que eu descobri, penando muito, que na primeira vez, quando eu fui quiltar com esse pezinho, eu não tirei a função e detei. Eu costurava com ela e o barulho ficava feio. Ficava pesado do movimento de eu tirar. Com a prática e conhecendo a minha máquina, eu observei que o IDT precisa ser tirado. Você não pode fazer a costura livre com o IDT ativado, certo? Então, é muito fácil. A gente troca a nossa sapatilha. Aqui do lado tem um parafusozinho, com a sua ferramenta que vem na sua própria máquina. Quando você compra, você tira todo o parafuso, certo? Vamos lá tirar. E vamos colocar. Essa partezinha aqui, ela tem que ficar, olha, em cima. Quando você for colocar, ela tem que ficar em cima do botão onde bota a agulha, certo? Então, vamos colocar aqui. É fácil, é só encaixar aqui. Eu deixei a agulha mais baixa, para que quando ela subir, aquele ferrinho fique em cima. Então, vamos colocar aqui o parafuso. Para encaixar o nosso pedinho de caixa. Pronto. Nosso pezinho já está no lugar, certo? Eu vou usar linha de bordado, máquina de bordar. Essa aqui é da seta. Portanto, ela tem ela grande, como ela pequenininha. A grande, ela é mais econômica. Aqui em Fortaleza, custa R$7,00. Na bobina, eu usei a mesma linha. Certo. E agora, vamos quiltar? Não! Na Farf Quilt Express 4.2, você tem que programar a sua máquina para quilte. Como é que você programa ela para quilte? Olha, você vem aqui em ferramentas, está vendo? Aí, você tem aqui uma lista de funções da sua máquina. Aí, você vem aqui nessa setinha, olha, e vai baixar ela até chegar no nome aqui, ó. Sensor Mão Livres. Aí, você aperta OK. E esse quadradinho aqui vai ficar pretinho. Significa que sua máquina estará preparada para o quilte. A tensão da máquina, que o Expresso 4.2, ela é automática. Então, ela já, no quilte, ela já diz que é 5.2, a tensão da máquina dela. Mesmo assim, você teste antes de fazer seu quilte, se você precisa mudar. Porque é possível mudar sim. É só subir essa marcação aqui para cima, colocar OK, que você aumenta ou diminui. Tem um vídeo que eu já ensino isso. Certo? Aí, você desligou a sua máquina, terminou o seu quilte, você desligou a sua máquina e deixou ele na função. Pronto, desliguei a minha máquina. Volto no outro dia, para continuar o meu trabalho. Liga a minha máquina. Eu adoro o barulhinho dela, quando ela liga. Vai mostrar que a sua máquina está preparada para a costura livre. Se você quiser continuar, você aperta OK. Se você quiser mudar para a costura reta, aí você vem aqui, seleciona aqui, mãos livres, aperta OK. Vamos lá. Apertei OK. Saiu do quadradinho preto, ela está desconfigurada para a quilte livre. Mas eu quero o quilte livre, então eu vou deixar ela aqui, certo? Precisa baixar os dentes, que é aqui. Esse orifíciozinho aqui é para você colocar a joelheira com uma máquina industrial, certo? E vamos começar o nosso trabalho. Antes de começar o nosso quilte, eu vou mostrar para vocês a minha ideia. Eu estou fazendo um, fiz um tapetinho de café para o meu filho, que é jornalista, e fiz um para a namorada dele. O do meu, do kit, do Orbita Kilt, a Natália e a Natasha, eu fiz uma xícara de café lindíssimo. Eu postei lá na minha página, de pedacinhos patchwork. Você encontra o vídeo delas aqui mesmo, no YouTube. Aí eu fiz para a namorada dele, ó. O movimento que eu fiz. Por que que eu quis fazer esse desenho? Porque eu quis combinar um desenho que fosse, favorecesse a caneca que eu vou dar a ela, olha. Ficou lindo. Esse vai ser o trabalhinho que eu vou ensinar para vocês. Antes de você começar o seu quilte, é importante que você treine um pouquinho a sua mãozinha, certo? A sua coordenação motora. Porque quilte nada é mais do que uma caligrafia sua. Então, precisa que você desenhe para o seu cérebro, a sua memória, ela memorizar o movimento aqui do seu desenho. Então, vai ser assim, ó. Eu vou marcar uma bolinha no centro. Então, eu vou fazer umas pétalazinhas, olha. Como se fosse da folhinha, olha. Eu chego aqui e já faço a linhazinha de dentro, olha. Eu vou fazer mais uma pétalazinha. E vou fazendo em sentido horário. Pode ser tanto sentido horário como sentido anti-horário. Ó. Aí vai fazendo uma pétalazinha. Posso fazer outra? Posso. Mas eu vi um desenho de quilte, eu não sei quem mostrou, mas eu lembro que eu vi que era como se fosse uma papola. Então, eu vou fazer assim. Como eu quero dar uma sequência, isso aqui vai me servir, olha, para mim não cortar a linha e continuar, ó. Venho aqui, ó. E faço outra. Posso fazer uma maior, posso fazer uma menor, certo? Sempre se encontrando aqui no centro, certo? Posso fazer uma grandona, ó. Venho aqui, ó. E saio por aqui, ó. Aí venho, ó, em sentido anti-horário. Certo? E vou, certo? O meu outro movimento. Esse aqui, eu vou usar a linha vermelha. E vou pegar uma linha verde e vou fazer um rasbisco entre as flores. Então, o meu outro movimento vai ser esse, ó. Eu vou pegar esse movimento aqui e vou usar na minha linha verde. Então, vai ficar assim, ó. Aqui. Volto. Daqui eu posso, olha, fazer uma folha. E vou seguindo ao redor entre as folhas que eu vou quiltar, certo? Esse aqui não vai ter um movimento coordenado como o das flores. Ele vai ser mais livre, vai dependendo do espaço que eu tenho passando por ela. Então, vamos começar o nosso quilting. Pra não mover muito a minha mão. Vou botar a minha mão na frente pra que você veja o meu movimento. Vamos lá. Vamos começar. A minha bobina estava enfiada errada e o meu ponto aqui em cima ficou frouxo. Ponto em cima frouxo significa que a linha de baixo está colocada errada. Onde que eu errei? Olha, eu não coloquei. Não passei a minha linha. Ó, aqui. Todas as máquinas que tem aqui em cima, a gente tem uma coisinha apertadinha, que é exatamente a tensão da máquina. Ela precisa passar por isso aqui. A fafa, eu não preciso puxar a minha linha lá pra cima. Ela faz essa voltinha aqui. Aqui tem um cortador de linha, que a gente corta. Então, vamos começar de novo. Assim que eu dei os primeiros pontinhos, eu já percebi. Então, vamos lá. Começar. Olha, o ponto tá perfeito. Fazer a primeira pétalazinha. Eu já vou cortar ela no meio. Deixa eu ver se eu... Olha. Aí, eu já vou fazer outra. Mais uma. Mais uma. Aqui, eu não fecho e faço aquele... Rabiscozinho. Então, eu venho andando. Vou me deslocando pra outro ponto. Olha. Aqui, eu já vou fazer outra. Certo? Então... Você pode fazer do mesmo tamanho. Ou... Pode fazer em tamanhos diferentes. Eu tô fazendo cinco pétalazinhas pra cada flor. Não quero sair por esse lado. Então, eu venho aqui, olha. E saio por aqui. Vamos... Dar um minozinho. E... Lembrando que ainda vai ter... Mais uma cor de linha aqui. Mais uma cor de linha aqui. Mais um movimento. É o mesmo. Então, eu venho pra cá. Então, eu vou fazer a... E aí... E aí... E aí... E aí... Vamos lá. Já deu pra vocês verem, né? Uma coisa que eu não falei pra vocês, que eu fiz esse tamanho, 25x25, sempre antes de começar o quilte, pra não usar alfinete nem cola, eu faço uma costura com o próprio pé de quilte ao redor, que se chama costura de travamento, onde eu aprendi com a professora Silvana Vitoriano. Marquei um centímetro da borda com a caneta pra mostrar que eu não preciso que eu tá aqui em cima, certo? Que aqui ainda eu vou refilar e ver meu acabamento. Então, agora eu vou usar a linha verde, certo? Pra gente fazer o nosso outro movimento. Então, ela já tá aqui preparadinha. Vou trocar minha linha. Colocar minha linha verde. Certo. A máquina, ela tem aqui o sistema de colocar a linha, certo? Então, vamos trocar aqui a nossa linha verde. Esse acessório do calcador de quilte livre, você só encontra em revenda autorizada, certo? Eu comprei aqui com o Felipe Eduardo, que é uma autorizada, da Máquinas Morais Máquinas, se você quiser obter tanto o pé de quilte como a FAF. Inclusive, o Felipe, esse mês de abril até o Dia das Mães, ele está com promoção de frete grátis pra todo o Brasil, de qualquer FAF. E realmente é o menor preço. Então, ligue lá pra loja. Tanto pro acessório, qualquer acessório, como pra máquina FAF. Fala com o Felipe. O telefone é 853231-3265. Então, vamos começar o nosso verdinho, ó. Eu vou começar aqui. O meu caracolzinho. Como eu mostrei pra vocês, certo? Tem alguma coisa prendendo aqui a minha linha. Não rolou demais. Você tem que conhecer a sua marca. Quando você vê um barulho diferente, é sinal que você colocou a linha errada. É alguma coisa que tá errada, certo? Ela prendeu porque essa linha é muito fina, então ela rolou muitas vezes e tava prendendo a ponta da linha. Olha como tá diferente. Olha, eu fiz uma folhinha e vou achando espaço pra andar com a minha linha verde. Posso até passar ela por cima do vermelho, que não tem problema. Aqui eu vou fazer outra folhinha. Volto. Vou fazendo outro caracolzinho. Volto no mesmo lugar. Puxo uma folhinha aqui. Posso até dar outra folhinha aqui. E vou seguindo, olha. Vou fazer uma folhinha aqui como se estivesse saindo da... Minha florzinha. E vou procurando onde eu tenho espaço pra preencher. E fica lindo. Então é esse. O movimento é esse. E vai ficar lindo assim, olha. Embaixo eu usei um tecido estampadinho. Eu poderia ter feito o mesmo viés de acabamento, que é 4 centímetros do mesmo tecido. O poazinho ficava lindo. Mas eu quis um tecido que combinasse com a xícarazinha. Depois de pronto, eu refilei pra 24 por 24. Usei uma manta forrobel. E eu quis fazer o verde também, porque o meu tecido, olha, ele tem umas folhinhas. Certo? Então é isso. Esse é mais um treino de quilte. De Silvia Souza. É feito com muito carinho pra vocês. Com apoio da Moraes Máquina, minha parceira aqui em Fortaleza. Certo? E é com muito carinho que eu faço esses treinos de vídeo pra vocês. E mostrando pra você que tem a sua FAF, que eu te expresso 4.2, que é maravilhosa. E ainda não sabe como usar ela na função de quilte livre. Lembrando que você pode ter ela tanto com esse pezinho que você pede no seu revendedor autorizado. Ou esse aqui que já vem com ela. Esse aqui faz a mesma dessa aqui. A diferença é que esse aqui tem a pontinha que é aberta. E esse aqui não tem. A visualização do seu caminho, esse aqui, você vê melhor. Mas essa aqui funciona muito bem. As duas estão valendo. Então é isso aí. Um abraço pra você e até uma próxima vez. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.